Ó, 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 eita, pego, olha, olha, ó, cheguei a encostar lá traseiro do coitado, eita, pego, ó, você viu, você viu, vamos abrir bem aqui, ó, triscando, triscando, processamento, o bagulho é louco, moleque, o carrinho, rapaz, o carrinho é louco, passou na minha frente, passou na tua frente? Passou, velho, sério? Não, não, não deixou eu entrar não, mano, deixa eu desligar o pisco aqui, mano, você vai na roça mesmo? Eu vou meter o caminhão aqui, filho, você acha que eu vou ficar aí? Você é doido? Aí, ó, o bicho não anda, vai entrar aqui mesmo, olha aí, o bicho é bruto, rapaz, eu tô aqui bem de boa aqui, ó, tá flicando pra caramba, tá não? Aí, eu percebi, pô, olha aí, nossa, agora, ixi, Maria, deu ruim. O que deu? Olha aqui, mano. O que você fez? Olha aí, velho, o caminhão tá, eu acho que afundou, porque eu falei aqui. Afundou? Olha aí, mano, tá, agora tá saindo, pô. Caramba, velho, não para não, mano. Não, tô indo, relaxa. Ô, rapaz, o caminhão tá patinando, velho. Olha isso. Olha lá, mano, tá vendo? Rapaz, essa colheita de feijão tá dando trabalho pra nós. Tá dando trabalho? Olha ali a roda do caminhão traseiro, como é que tá, mano? Tá fricando, né? Mas também, isso aqui é o quê, né? Tá levando 30 metros aqui, ó. Não, 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 não tá fricando não, tá patinando mesmo, tô cheio de, 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 de terra, velho. Olha isso, mano. Como é que eu vou estacionar atrás de seu aí? Vou acelerar, vou acelerar. Ô, Fabinho. Por que que você tá atravessando a parede, velho? Você tá virando Maradona agora, é? Eita, física por aqui, ó. Onde que o Fabinho tá fazendo um exercício aqui, galera? Ele tá, ele tá, ó, ele tá, eu acho que tá querendo perder peso aí, Fabinho. Ah, não sei não, tá bugado. Não, mano, bugou aqui, eu saí do outro lado. Eu saí, eu saí da loja. Peraí que eu saí da loja, mano, eu saí, eu saí. Aqui é a porta, ó. Tá bom, mano, eu tô desalou de aqui, velho. Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Não sai, mano. Olha lá, não sai, não sai, não sai. Eu saí, aí, ó, foi, foi, foi. Eita, física por aqui. E aí, pessoal, aqui é o Fabinho, então, trazendo pra vocês hoje, então, a parte 2 de Fazenda Bacuri aqui, então, apresentando mods pra vocês e Renan. Tamo de volta, salve, mano, beleza? E aí, tranquilo? Tranquilo, vamos, rapaz. Além de ter perdido uns 500 quilos ali, fazendo a maratona ali, mas tá bom, mano. Portanto, o que importa, Renan? É, isso daí. Seguinte, cara, chegou o dia de fazer o comboio, cara, é isso mesmo? Não tô acreditando. Comboio? E como é que vai ter pra nós levar hoje? Carroça, mentira, caminhão. Cadê o... Não, mas carroça não tem como fazer comboio, pô. Não vai ter jogo que é um burro, um jegue? Depende. Qual caminhão que você vai pegar? Você vai pegar o Mercedão ou você vai pegar a Scania? Mano, eu vou de Mercedão, hein? Você vai de Mercedão? Pega o Mercedão lá pra nós. Pera aí, vamos pegar dois Mercedão? Com o brusão dos Mercedes? Partiu? Pega o Actros lá. Tá, mas que cor você quer o teu? Escolhe uma cor bem linda. Eu não sei, mano. Pega o amarelão, hein? Amarelão? Amarelão? Fica chato, não fica. E a que cor você quer as rodas? Preta? Não, deixa normal. E a cor do design dele? Ah, deixa qualquer um aí. Compre aí, compre aí. Pera aí. Deixa eu... Dá uma olhada aí. Tem que ver aí pra nós? Eita, pega. Olha aqui, mano. Como é que tá o bichão? Cadê o meu? Cadê o meu? Pegou um verdinho, é? Limão 8. Hum, granola. Aqui, ó. Deixa eu subir nele aqui. Pera aí. Rapaz. Mas não tinha um defritor em cima dele? Não, não vi a opção. Só se eu... Será que eu pulei? Deixa eu olhar aqui. Pera aí. Pô, eu acho que tinha um... Ah, velho. Foi mal, foi mal. Eu lembro que tinha um defritor. Você pode colocar o defritor ou o aerofólico, né? Você esquecia. Mas não, nada não. Quando ganhar dinheiro, não coloca. Não é tão poda. Vamos fazer o seguinte aqui, ó. Liga aí. Qual que é a suspensão dele? Tem suspensão? Ah, é o X, eu acho. Pera aí. Não, é o X não. Ou será que tem que equipar a suspensão nele? Não sei. Eu lembro que... Eu lembro que tinha um que abaixava a suspensão, mano. Ah, deve ser o outro, então. Não é o maiorzão? Tem o maiorzão. É o maiorzão, pô. Você comprou um pequenininho? É que ele tá pobre, né? Ah, louco, hein, Fabinho? Aí não, pô. Ah, louco. Mas tá bonito. Tá bonito. Vamos ver onde é que compra o reboque dele. Qual categoria que é aqui? Reboques. É de reboques? É, onde que tá os reboques? Eu não tô achando os reboques. Tá bem baixinha essa. Tá bem baixinha essa buzina aqui, viu? Deixa eu ver. Ó. Tá baixo mesmo, né? Tá baixo, rapaz. Ih, a buzina acho que tá com água dentro. Ô, mãe, mas cadê os reboques dele que eu não tô achando? Ué, ué, ué. Dá uma olhadinha aí, ué. É, plantadeira. Aqui, reboque. Pera aí, reboque, reboque. Vamos comprar... Da Honda, vamos comprar o Toquinho. Vamos comprar os bitrem. O que vamos fazer? Compro o rodotrem logo, uma vez. Bitrem o basculante? O último. Radrotem, rodotrem lá. Rodotrem basculante? Vamos pegar a cor original zona? Vamos pegar a cor do caminhão? Não, pega... Vou pegar a cor do caminhão, meu filho. É, pega qualquer um aí, tá bom. Vambora. Vamos pegar a cor do caminhão. Vamos fazer um negócio bonito. Eita, pega. Olha isso. Olha o rodotrem como é que é, mano. Caramba, o que é isso, velho? Pega isso aí que eu pego a minha lá. Vai lá. Só cuida pra não fechar. Eu vou esperar se passar, né? Porque, né? Vai saber. É, aqui é o motorista, rapaz. Respeita. Respeita. Calma aí, eu vou pegar o meu. Aqui é o motorista, ó. A gente tá no Mato Grosso pra galera que quer saber. Ô, Crazy, qual mapa que vocês estão, né? Tamo no Mato Grosso fazendo a Bacuri V2, galera. A gente trouxe ontem. Deixa eu jogar mais pra cá? Ô, Renan, pra quem não confira o vídeo ontem, a gente fez tipo meio que uma apresentação do mapa aí pra galera e o download vai estar na descrição, né? Lembrando que isso aqui é quem me pegou a história, porque o povo às vezes confunde com série, não é série não. Aê, ó. Como é que vai estar lona? É o N, não é? Não. Não tem que estar selecionado? Mas eu tô selecionado. Ou não? Pera aí. Não é o N não, pô. Não, não é o N não. É... Ou será que não tem lona esse? Eu acho que não tem lona não, hein? Ih, rapaz, aí se vai dar a polícia pra nós? Não dá nada não, nós dá fuga, vai. Vai, você vai na frente? Vai, 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 pode ir, pode ir. Pode ir, pode ir, eu vou seguir você pra que eu sou meu barbeiro. Não, puxa o bone, eu sei que vai puxar o bone, vai. Ai, rapaz, vai dar ruim. Vai, 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 vai. Cuida aí, cuida aí, que eu vou devagar, rapaz, que eu nunca dirigi um negócio tão grande desse, Renan. Liga a luz baixa aí, ó. Eita. Eita, isso aqui é muito grande. Calma aí, Zé. Que aqui eu sou motorista formado em Harvard, sabia? É, tô vendo mesmo aí. Galenheiro do Farm Centro-Sul caprichando aí nos mod, hein, rapaziada? Você é louco. Você tá doido, aí você rodou o trem aqui. Tá, como, filho? 30 metrão. Pega, pega a direita aí, ô granola. Abre bem aí, senão você não vai conseguir fazer não, filho. Não vai não? Deixa eu olhar. Vai, vai, pode ir. Tô falando que você abre bem aí pra esquerda. Olha que tem trânsito aqui, ó. Vai pra lá. Nossa, deveria ter feito isso daqui, ó. Não, aqui é o motorista, relaxa. Tô vendo mesmo. Esse aqui é o tal do Mula. Tá vendo? Ó, deveria ter abrido bem aqui, ó. Eu abri bem. Não, pera, isso foi estranho. Pegou mal isso daí, hein. Pegou mal, pegou mal. Não, mas tá massa, olha só. Chave, moleque. Vambora, Renan. Ó, aqui é o motorista, filho. Aerotruck na veia. Aerotruck. Aerotruck. Caramba, parece que tem xenão no bichão, hein. Tem, tem. Eu tô com o xenão ligado aqui, ó. Nossa senhora, esse xenão tá iluminando, mas que não sei o que, rapaz. Eu vou desligar o meu, porque tá dando muito brilho. Olha isso, mano. O que é isso, velho? Olha esse xenão, mano. Ó, na hora que se liga o xenão, velho, chega a bugar tudo no caminhão. Nossa senhora, mano. Bugou tudo aqui. Você não tem noção. Deixa eu ver, vai ter que pegar a esquerda depois, né. Vamos lá na frente. Vamos acelerar. Vamos dar uma acelerada. Sim, sim. Vamos ver se o bicho é forte. Vambora. Rodotrenzão tá com menos sorte, hein. Isso que parece o aerotruck, né. Sim, caramba, mano. 30 metros. É, 30 metros, porra. Rodotrenzão. Tá doido. Sério, quantos... A gente nem viu a capacidade de cada um desses, né. Nem vi. Temos que dar uma olhada depois. Depois dá uma olhadinha. É, agora é esquerda, né. Só pera aí, deixa eu ver se não vai vir ninguém, que aqui tem um movimento do caramba. Dá uma seta aí, pô. Liguei aqui. Isso, dá seta aí que eu não vou dar seta não, que você já tá dando seta aí. Tá bom. Não precisa, não. Ah, Zidane. Já tá sinalizando que o comboio tá vindo. Comboio. Você tá na câmera de dentro ou de fora aí? Tá de dentro, pô. Tem que abrir bem aqui. Você abriu bem? Quase que eu... Quase que eu... Ô, Brice, você sentiu aí? Não mesmo. Não? Não, não senti não, cê é do louco. Senti. Vamos morar com o Camara aqui, galera. Na direita. Coco é bom, né. Não, eu não gosto de coco pra presar a garganta. Não, eu gosto da água. Água é bom. Água de coco? Água do coco é bom. Eu vou podar o cara dele. Ó, rodar, eu tô empodando, moleque. Tá louco? Ih, rapaz, eu acho que o Fabinho vai bater. Tá vindo gente de frente, velho. Ai, 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 ai. Baira, eu vou passar por pouco, Renan. Olha isso. Nós já chegamos na roça? Não, né? Não, ainda não. Não, ainda não. Tá mais pra frente, né? Sim, eu peguei uma tartaruga aqui, um Fabinho aqui na minha frente. Ô, meu, eu tenho que respeitar. Meu caminhão é o Limão 8. Sabe por que é o Limão 8? Você assistia o Pica-Pau? Hã? O Pica-Pau tinha um carrinho verde. Caramba, velho. Eu tô com o jogo no volante isso daqui, hein. Tá, né? Tá, rapaz. Nossa, deu uma... Chegamos, chegamos. Carma aí, carma aí, carma aí. Deixa eu entrar aqui na roça. Ah, pode entrar aí, pô. Tô ultrapassando o... Aquele pé de breque ali. Tá, pega, velho. Fiz a curva muito... Ó, 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 ó. Ó, eita, pega. Olha, olha. Cheguei a encostar lá na traseira do coitado. Eita, pega, ó. O moleque não ia estar chegando aqui. Você viu? Você viu? Vamos abrir bem aqui, ó. Triscando, triscando. O processo é louco, o bagulho é louco, moleque. O carrinho. Rapaz, o carrinho é louco. Passou na minha frente. Passou pra frente? Passou, velho. Sério? Não deixou eu entrar, não, mano. Deixa eu desligar o pisco aqui, mano. Eu vou entrar aqui. Você vai na roça mesmo? Eu vou meter o caminhão aqui, filho. Você acha que eu vou ficar aí? Você é doido. Aí, ó. O bicho não anda, pô. Vai entrar aqui mesmo. Deixa eu sair você aqui. O bicho é bruto, rapaz. Eu vou parar lá em cima, lá no que nós temos as coletadeiras, né? É, eu vou parar lá também. Vamos embora. Mas olha isso. Olha a marca do pneu, mano. Que pneu que é? Bora. Hã? Que pneu que é? Não, pneu não. Olha a marca da... Ah, você tá falando das marcas no chão? É, sim. Chave, hein? Caramba, mano. O bichão tá ficando sujo já, hein? Tá sujando tudo aqui. Nossa, tá pulando meu caminhão, velho. Tá pulando pra caramba, velho. Ah, Renanzão, eu dei uma diminuída aqui na velocidade, velho. Porque, mano... Aí, eu tô aqui bem de boa aqui, ó. Tá flicando pra caramba. Tá não? Aí, eu percebi, pô. Olha aí. Nossa, agora... Ixi, Maria, deu ruim. O que deu? Olha aqui, mano. O que você fez? Olha aí, velho. O caminhão tá... Eu acho que afundou, porque eu falei aqui. Afundou? Olha aí, mano. Ah, agora tá saindo, pô. Não tá saindo. Olha ali a roda do caminhão traseiro. Como é que tá, mano? Tá flicando, né? Mas também, isso aqui é o quê, né? Tá levando 30 metros aqui, ó. Não, não, não. Não tá flicando, não. Tá patinando mesmo. Tô cheio de terra, velho. Olha isso, mano. Como é que eu vou estacionar atrás do seu aí? Vamos acelerar. Vai acelerar? Ó como é que o bichão vai rasgando. Vamos acelerar. Se liga. Ixi, rapaz. Deu ruim. Deu ruim. Tá piscando a luz do óleo aqui. Acho que tá fervendo, velho. A temperatura, não. Óleo não. A temperatura do motor, Renan. Meu amigo, você não olhou, não? Olha aí, cara. Tá ligando. Ixi, acho que ferviu o motor de caminhão, velho. Será? Acho que ferveu. Caramba, mano. Então não para aí. O que que deu? Ih, rapaz. Ferviu o motor de caminhão. Meu Deus do céu. O Fabinho tem que quebrar tudo que ele põe a mão. Meu Deus. Deixa eu dar uma olhadinha aí, mano. Olha lá, a luz tá ligada, velho. O ponteiro tá lá em cima. Caramba, mano. O que que você fez com o caminhão, Fabinho? Ferveu. Caralho, velho. Ai, 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 ai. Vai com o patrão ficar sabendo disso daí. Você tá ligado, né? Mas, mano, não tem a culpa. O que que eu vou fazer? Eu tive a culpa, velho. Você tem que ficar de olho na temperatura. Você vê que nem um boi na pista ultrapassando aí, ó. Eu vou lá colher, velho. Cadê a colheitadeira? Vamos lá. Vamos deixar os caminhões. Ele poderia dar um jeito. Vou levar o meu caminhão lá. Porque o meu... Nossa, mano. Agora vai demorar até pra eu sair daqui. Tá, esse trator aqui. O que que vamos fazer com esse feijão? Vou levar lá pra sede isso aqui. Vou armazenar. Armazena lá. Só ligar aqui o trator aqui. Que isso aqui não tá na bazuca, tá no reboque, né? Então é o melhor a gente armazenar do que pegar e vender já. Ah, se quiser pegar e ter a bazuca lá depois... Ela tá na sede lá? Tá na sede. Então tá. Eu vou trazer ela aí pra gente aí. Relaxa. Enquanto isso eu vou... Eu vou continuar colhendo lá. Vai lá, vai lá. Vai que vai, velho. Eu não vou deixar esse caminhão aqui, mano. Porque ele já não tá conseguindo andar direito. Tranquilo, tranquilo. Nem se estresse. Eu vou deixar ele na estrada, tá ligado? Tô ligado. Mas nem se estresse. Eu vou deixar no meio da plantação ali, mano. Vai dar ruim se nós fez aqui. Vai. Eu vou contornar aqui onde nós passamos. Cara, na real eu devia ter ido pro outro lado. Ser mais perto. Mas pra que eu acho que também vai, né? Vai, vai. Tranquilo. Não se é de menos. Ó, eu vou deixar o bichão aqui, ó. Mano, eu tô com uma dúvida. Será que o Mercedon vai aguentar esse rodotrem cheio? Não, mas acho que aguenta, né? Porque, velho, o caminhão é forte. O Mercedon é o Actos, né? Vamos continuar a colheita? Sim. Você vai colher? É o Actos. Tá, eu tô levando o Jundirzão lá pra descarregar. Eu vou levar lá na sede mesmo. Tranquilo. Eu vou continuar a colheita aqui do feijão. Aham. Aí você traz a bazuca aí quando você vir. Eu tô embrasado. Porque daí não se excita mais. Já tem... Já tem dois caminhões aqui rodotrem, mano. Então... Eu tô 50 por hora, velho. 53. 50 por hora aqui, né? Rapaz, vai capotar isso daí, ó. Não, não. Aqui é o motorista formado em Harvard. Motorista. Ele vai fazer a primeira curva e sair virando bicho piruleta no meio da roda. Nossa, esse mapa aqui eu lembro quando ele tava colhendo soja. Tava eu, o Cisco e o Rodrigo, cara. Muito louco. Você tá doido. Faz dois anos já, né? Acho que dá dois anos. Aham. Faz bastante tempo já, né? Vamos entrar já na sede aqui. Só tem que ver onde que descarrega agora. Aqui, ó. É lá no silo. Aqui, ó. Achei, achei, ó. Lá no silo. Tem um silo aí. Achei já, já achei. Aqui, ó. Caramba, velho. Já tá 21%. Tá rendendo muito essa colheita aqui, velho. Tá boa, né? Tá, pra caramba. Tô chegando já aqui. Olha isso. Como é que vai pra descarregar aqui? Ah, tem que apertar... Peraí, tem que apertar G, né? Pra selecionar. É, e depois o letra I. Não tá descarregando. Ah, agora apareceu. Tem que ser bem no meio. Ah, tá. Aham, tem que ser no meio. Entendi, entendi, entendi. Não, vamos continuar o serviço aí, Renan. Porque, olha, vai ser louco, louco demais. E, galerinha, pra quem perdeu o vídeo de ontem, confira aí que a gente deu uma apresentada no mapa. Tá bem legal. E, Renan? Onde seria isso, né, mano? É isso daí, galera. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então, se gostou, já deixa aquele like, já compartilha aí. Lembrando que a gente tá aí. É, quanto mais vocês comentarem aí, mais o YouTube vai recomendar pra vocês os vídeos. Então, deixa aquele comentário, o que você tá achando. E aquele like. E é nóis, Fabinho. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Falou, galera. É nóis, é nóis. E, galera, eu só vou acoplar aqui a bazuca aqui, Renan. E, galera, é o seguinte. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Muito obrigado mesmo pelo super apoio de vocês. Pra quem não conferiu o último vídeo, o link vai estar aí pra vocês na descrição. Vou estar finalizando esse vídeo por aqui. Aquele abraço. Fique com Deus. Valeu. Família Coisa Gamer. Tamo junto. Valeu. Fui. Falou.